Quando você pensa nas complicações do diabetes mellitus, que é uma das doenças que mais matam no Brasil, você sabia disso? Diabetes é uma das doenças que mais matam no Brasil. É, tá entre as cinco primeiras, só pra você ter uma ideia. Não vou falar aqui porque teve época de ser a terceira, lá pros anos de 2011, depois passou pra quarta, mas tá sempre ali, figurando entre as cinco doenças que mais matam no Brasil. E aí, quando você pensa assim, nas complicações do diabetes, o que o diabético vai acontecer com ele, hein? Quais são as complicações do diabético? Será que o diabético, ele tem aquilo de perder a sensibilidade, a retina, ele tem uma tendência de ter retinopatia, retinopatia? Sim, 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 sim. Só que, primeira coisa, entenda que, quando se fala de complicações do diabetes, você precisa distingui-las. Distingui-las. Você tem as complicações a longo prazo do diabetes e as complicações agudas, a curto prazo, as que levam o cara pro pronto-socorro. Então, você fala assim, ah, o diabético, ele tem retinopatia? Não sei se você sabia. A retinopatia, ela vai se desenvolver no diabético, tipo 2, de 5 a 7 anos. 5 a 7 anos depois que o cara desenvolveu o diabetes. Então, é uma complicação a longo prazo, tardia. Uma hora pode chegar. E nem todo mundo, graças a Deus, nem todo mundo vai ter a retinopatia. Retinopatia. Então, fica presente. Retinopatia. Nefropatia. Nefropatia. Então, o diabético, ele também tem uma tendência de ter dano lá nos néfrons. E aí, a primeira causa de doença renal crônica? Diabetes mellitus. A primeira causa de doença renal crônica no Brasil? Diabetes mellitus. Seguido de perto de hipertensão. Só que, mesmo racional, diabetes mellitus, a complicação da doença renal vai acontecer de 5 a 7 anos. Neuropatia diabética. Neuropatia diabética, também chamada de neuropatia periférica. Tá? Então, o que é a neuropatia? O cara perde a sensibilidade. Aí vem pé diabético. E outras complicações. Só que o cara desenvolve neuropatia, que ele perde a sensibilidade. Você faz o teste lá do monofilamento no pé dele. 5 a 7 anos. São complicações tardias do diabético. Qual que foi o meu objetivo aqui? Falar com você. Hoje eu quero que você fique presente. Que existem as complicações agudas do diabetes. A gente pode até falar assim. As complicações crônicas. Essas tardias que eu falei. Retinopatia, nefropatia e neuropatia. Fica assim. Guarda assim, ó. São as complicações crônicas. Crônicas. 5 a 7 anos. Tardias. E as complicações agudas. Agudas. Que vão levar esse cara pro pronto-socorro. Pra UTI. Pra internação lá na sua clínica. Onde você vai trabalhar. Por isso que você precisa manjar. Então, a curto prazo. Qual que é a complicação que vai levar o diabético pro pronto-socorro? A primeira. A primeira complicação. Aguda. A curto prazo. Que leva o diabético pro pronto-socorro. É hipoglicemia. Hipoglicemia. Dá pra fazer uma aula. Posso fazer uma aula até... Depois vocês descem o dedo aí. Talvez a gente faça uma aula. Na semana que vem aí. Falando só de hipoglicemia. Mas é a complicação mais frequente. Do diabético. E eu sei que é meio paradoxal. Olha que palavra chique. É meio paradoxal. Meio... É... Meio um contrassenso. Porque você fala assim. Ah, diabetes é sempre a glicemia alta. Glicemia alta. Glicemia alta. Pois é. Mas o cara faz um tratamento com insulina. O cara faz um tratamento com insulina. Aí ele descompensa. E aí ele faz hipoglicemia. É a complicação mais frequente. Do diabético. É a mais perigosa. Hipoglicemia é pior do que a hiper. É pior do que a hiper. Quer dizer. As duas elas queixam, né? Mas se o cara faz uma hipoglicemia severa. Lascou. Terça-feira que vem. Vamos pensar. Não sei se vocês me falam aí. Eu faço uma live sobre hipoglicemia. Se vocês desceram o dedo. Que é um bom tema. Se você falar que vai vir comigo. Terça-feira que vem. Eu faço uma só de hipoglicemia. Porque aí, na hiperglicemia, quando o cara está com a hiperglicemia, ele pode fazer a cetoacidose diabética, cetoacidose diabética, cetoacidose diabética. Ou ele pode fazer o que a gente chama de estado hiperosmolar hiperglicêmico. Hã? O que, empresário? Não entendi. Estado hiperosmolar hiperglicêmico. É outra aula também. É outra aula também. Certo? Na hiperglicemia, ele faz cetoacidose. Que eu vou falar hoje. Ou estado hiperosmolar hiperglicêmico. Posso falar no outro dia do estado hiperosmolar hiperglicêmico. É pancadaria também. Pegou as duas complicações relacionadas à hiperglicemia? Quando faz hipoglicemia? Aí é hipoglicemia mesmo. Certo? A segunda complicação é a complicação mais frequente. Aguda, que vai levar o cara para o pão de socorro, é a cetoacidose diabética. Que acontece mais do que o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Eu sei que muitos não sabem nem, não entendem ainda o estado hiperosmolar hiperglicêmico. E não tem nada de errado com você me entender. E adivinha? Se eu também não saí da faculdade, você entende isso aí. Eu também. Mas fica tranquilo. E uma outra hora eu vou falar sobre estado hiperosmolar hiperglicêmico. Você entendeu as complicações a longo prazo, longo prazo, daqui a 5 a 7 anos. Retinopatia, nefropatia, neuropatia. Daqui a 5 a 7 anos. Importante? Pra caramba. Você não está trabalhando? Cai em prova pra caramba. Fica presente. Só que as complicações agudas. Hipoglicemia. Cetoacidose diabética. Estado hiperosmolar hiperglicêmico.